Vitão 3549 3177, chame 12975 3177 3177 300012 chame 1295, bom voo 2905 querendo 332 Colo 525, chame 1 no 2975 2975 3075 33, cruza 27 direita, do outro lado no 269 Autorizado o cruzamento da 27 direita, do outro lado no 269, gol no 533 3557, se possível apresse a liberação da pista na Golf, mantendo-se da barra de parada Vai agilizar na Golf, mantendo-se da barra de parada 3557 1 no 609, inicia arremetida Arremete 1 no 609, arremeta Arremetendo 3557, cruza 27 direita, do outro lado no 269 Cruza 27 direita, do outro lado no 269, 3557 No 609, chame São Paulo no 2975 2975 Oi, boa tarde, está 3262, está no ILS, o isque da 27 da 5 3044, aguarde autorização de pouso Adan Mix4024 12 15 15 15